Hello, belas e belos, tudo bem? Eu estou aqui no Shopping Humal, a gente está vendo aqui a nova pastarela, olha que chique, fica bem perto da loja, eu vou falar dessa loja que está aqui atrás, com coisas incríveis para você, outono e inverno maravilhoso, você vai amar muito, fica comigo até o final, tem muita informação para você, vamos lá! A loja chama Dona Faceira, é número 5S, fica no primeiro piso do New Mall, super fácil de encontrar, a loja é especializada em malha e é outono e inverno, loja de fábrica, todo mundo que me pede loja de fábrica, a gente sempre traz algo especial, é bem legal, essa aqui é uma malinha super legal, já do outono e inverno, um vestidinho, pode usar 3 quartos, está vendo como fica lindo, a loja é incrível, quais os tamanhos que tem, Vanessa? Do P ao GG, P ao GG, esse seu GG veste que tamanho mais ou menos? Então até 1,46, porque estica e é lindo, tem outras estampas? Várias estampas! Isso é um conjunto ou é peça de avulsa? É conjunto! É conjunto? É, é como se fosse! Uma jogger? É! Tá, qual que é o valor? O conjunto é R$65,00! Olha que lindo, gente! Então tem elástico, então é super prático na hora de colocar e aí é o conjunto, tá? As duas peças, não vêm de separado, tudo na malha e olha o detalhe da manga, gente, que bacana! Olha, isso aqui já é fixo, né? Tá, então é 3 quartos, esse GG veste até que tamanho? Esse aqui é o R$46,00 também. R$46,00? E olha, tem elástico, né? Então é super prático na hora de colocar, não vai te atrapalhar, não é único, tá bom? PMG e GG. E é bem legal porque tem toda semana novidade na loja, R$35,90, esse modelo lindo, ele é um suede muito diferenciado, esse tecido, tem liso também, se você não gosta, e o nome chama Cache Care, tá bom? O nome é muito importante você anotar porque é bem diferente. Essa calça de alfaiataria, R$89,90, o tecido é prada, super diferente, porque o caimento dela é ótimo, não vai marcar celulite, dá pra ir trabalhar, olha como fica no corpo, um arraso, né? Do R$36,00 ao R$46,00, tá bom? Linda, né? Só tem na preta, só na preta, só na preta, tá bom? Tecido ótimo, olha como fica nele, perfeito, né? Essa é a Vanessa, ela já tá com o vestido da loja que eu super amei, que é igual o que a gente mostrou no começo do vídeo, mas esse tá lindo, Vanessa, muito lindo, esse é o azul, tá ótimo, o tigre amarelo. Ai, que lindo, dá pra gente tirar? Dá, claro, olha que lindo. Não tem no plus não, né? Não, ele vai vestir no máximo um R$44,00, R$46,00. Tá, até um R$46,00, tá bom? Olha que lindo, tá super em alta, Mili. Nossa, que show! Tá em alta, né? Super! Animal Print, tudo no mesmo valor, né? R$39,90. R$39,90. Conjuntos que foi mostrado, mas nas cores novas, tie-dye, a cobra preta, que é bem legal, tem que ir branco. Ó, é diferenciando, tá bom? Olha que linda! Nossa, eu amei essa! Minha cara! Que linda! R$66,00. Ó, esse vai até o GD e veste pro R$46,00. Ó, várias cores, tá vendo? Os conjuntos tem muita variedade de cor, não precisa de CNPJ pra comprar, tá bom? Aceita cartão? Por enquanto nós estamos trabalhando só no dinheiro, tá? Tá, meninas, dinheiro, pagamento à vista, tá? Ó, olha que fofa! Quanto é que é essa blusinha fofa? Essa da blusinha. Então hoje na loja, seu preço mais em conta é R$19,90. R$19,90. E a mais cara? A calça de R$89,00. A calça de R$89,00, mas é a peça linda! Que graça, tricô! Essa blusinha aqui é R$39,90, é um tricô muito bom. R$39,00, que perfeito! Minas, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, se inscrever, chamar sua amiga. Se vier na loja, fala que viu com a Ruama, porque isso é muito importante. Só a tendência, você vai amar muito essa loja, super indico pra você. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí